Olá pessoal, meu nome é Laucica Valetti, sou a coordenadora pedagógica da área de governo na Editora Moderna e hoje nós estamos aqui com o propósito de iniciar a nossa formação básica, começando pelo entendimento do que é o PNLD. Então, o PNLD, qual é o objetivo dele? Então, nós estamos iniciando aqui como conhecer o programa e para explicar também que o PNLD é o Programa Nacional do Livro Didático. Qual é o objetivo desse Programa Nacional do Livro Didático, desse PNLD? O objetivo dele consiste em auxiliar no trabalho pedagógico dos professores, por meio da distribuição de livros didáticos, para os alunos das escolas públicas e do ensino básico. Então, agora em 2012, nós estamos passando pelo momento da análise e escolha das obras para o Ensino Fundamental I, de primeiro a quinto anos, por isso Ensino Fundamental I. E a compra dos livros que irá acontecer, ela estará estruturada da seguinte forma, para este PNLD, que será adotado posteriormente em 2013. O primeiro ano, o livro consumível de letramento, alfabetização e alfabetização matemática. Segundo e terceiro anos, um livro consumível de letramento e alfabetização, alfabetização matemática, mais os reutilizáveis de história, ciências e geografia. Para o quarto e quinto anos, nós teremos aí o reutilizável de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, e ainda os livros regionais de história e geografia. Então, estes são os materiais que para este PNLD de 2012 a serem adotados em 2013, estão agora nesse processo de análise. E lembrando, então, por que que PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, tem este objetivo, tem esta importância auxiliar, reiterando, os professores para que possam nas escolas públicas trabalhar juntamente com seus alunos a distribuição dos materiais que o governo envia após a seleção e escolha destes livros. Um abraço.